Hora de ir embora, voltar pra casa. Vai fazer o passaporte? Pra vocês verem, de Vila Verde. A comida aqui é boa e barata. Muito amado, vale sempre a pena estar lá embaixo. Fala, minha flor! Tudo bem? Ai, ai, agora acabou as férias. Estamos voltando pra casa. Dormimos esses dois últimos dias na casa da nossa amiga lá em Sintra. Agora estamos em Cascais, na casa da Tania. Tania nem aqui, tá? A gente tá com a chave. E agora vamos pegar nossas malas, nossas coisas e partir o Lisboa para partir Braga. Vem acompanhando com a gente um pouquinho do nosso retorno pra nossa casinha em Braga. Hora de ir embora, voltar pra casa. Estamos fazendo as malas. Primeira estação que é a de Cascais, pra ir embora. Agora nós vamos pegar o comboio sentido Lisboa. Papai tá vindo. Na estação do Cascais de Sodré. E agora a gente vai pegar metro e ir pra Oriente. Que é nosso destino pra ir pra Braga. Sim. Não é bom que esse horário tá vazio, hein? Já chegamos aqui no Oriente. Agora a gente parou pra almoçar. Olha, é meio dia agora. E aí a gente vai pegar uma hora da tarde, né? Então a gente vai almoçar tranquilo. A estação é logo aqui. Vamos dar uma voltinha, mostrar um pouquinho pra vocês nessa parte aqui também. Tô chamando o Bruninho, Juli. O Bruninho não tá aqui mais, meu amor. No mesmo lugar de quando a gente chegou, a comida aqui é boa e barata. Um prato desse com a bebida é 6 euros. Os dois deu 12,50. 12,50 a nossa comida. É a bebida. A Juli tá comendo junto. Música Vocês são vistas? Hum? Conhecem? Cheguei! Cheguei, minha gente, em casa. Tô morta, tô descansada. Porque a viagem pra cá é um bocadinho longa, né? São 4 horas e meia de viagem. A gente nem desfez a mala ainda. Agora tamo colocando as coisas no lugar. Aí ficou, assim, algumas ferramentas do Leandro no caminho da casa. Ele não corre doido. Ele tem que guardar. Juli já tomou banho. Eu vou tomar um banho agora. Troquei só de roupa. Lavei as mãos e vou tomar um banho. E ela já tá brincando com os brinquedinhos dela. Acho que ela tava com saudade. Ele só comprou um lanchinho pra nós. Agora já são 6 horas da tarde. E agora vamos tomar conta da casa. Botar roupa pra lavar. Levar na lavanderia porque eu ainda estou sem máquina. E é isso, gente. Quero deixar um recadinho pra vocês sobre o que foi essa viagem pra nós. E o que é sempre retornar a Cascais. É sempre sentir um pouquinho de família, sabe? Não que a gente não tenha pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas lá foi onde tudo começou. E se você... Oi. É, filha. Vem cá. Se você é imigrante, eu penso em imigrar um dia. Quero te dizer que é possível criar laços verdadeiros, sabe? Estando fora do nosso país. É com o tempo. Não é fácil, mas acontece. E essas pessoas que a gente conviveu esses dias nas duas casas que a gente ficou são pessoas que a gente ama muito. As outras pessoas que a gente esteve também. E são pessoas que pra nós é como família. A gente sente como se a gente estivesse dentro da nossa própria casa. Então, se você está com dificuldade de fazer relacionamento, e tem migrou agora, tenha calma que vai acontecer. Mas é com o tempo, sabe? Não se abre o pó a qualquer pessoa, mas não. Vai se entregando aos poucos, pedindo a Deus pra colocar pessoas boas no seu caminho. Que realmente é possível. Eu cheguei a uma fase que eu achava que não ia ser possível, né? A gente criar vínculos fortes, assim. Imigrando, saindo do nosso país. Porque a gente sente falta desse aconchego. E lá a gente sente. A gente teve boas experiências. Sempre que a gente vai lá com boneca sem cabeça. A gente sente... Jolina não. Aí a gente... Ai, meu Deus! Gente, Jolie jogou a boneca lá embaixo, na janela. Vocês acreditam nisso? A gente vai colocar a tela aqui na janela. Já colocou na varanda. Ela simplesmente jogou a boneca, gente. Uma bonequinha. Ai, meu Deus do céu. Meu susto. De ser isso cara na cabeça de alguém. Ai, misericórdia. Nossa. Ai, enfim. Deixa eu concluir pra vocês que a gente se sentiu muito amado. Vale sempre a pena estar lá embaixo. É renovador pra gente. A gente ama a Tietê, Bruninho, Carlinho, nossos amigos. E realmente a gente pode dizer que a gente tem uma família aqui em Portugal, tá? Amo vocês. Fiquei feliz de vocês terem acompanhado todos os vídeos aqui. É... Desperido da gente lá. E agora a gente volta, né? A nossa rotina, o nosso dia a dia. Já vai deixando aqui nos comentários o que você mais quer ver por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Vamos tomar café da manhã. Fala, minha flor! Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Nosso primeiro dia de volta aí das férias. Eu vou gravar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Estou chegando aqui no salão agora. E aí eu conto pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Então, minha gente, eu vou deixar as redes sociais aqui do salão onde eu fui fazer o laser. Eu fiz na axila e nas pernas, tá? Tô um pouco rouca, então não estranhe. É, tô narrando aqui pra vocês pra contar que minha experiência foi muito boa. São dez sessões, né? Pra praticamente eliminar todo o pelo. E a promoção, se você é minha seguidora, você tem dez por cento de desconto, minha amiga. Então, eu indico. O trabalho foi muito bem feito. Foram bem atenciosos comigo. Eu gostei muito, muito, muito. E já estou animada para as próximas sessões. Eu já fui lá fazer minha depilação a laser e daqui a pouco eu conto pra vocês a minha experiência, tá? Como que foi, tudo. Mas agora a gente está aí fazendo passaporte europeu na Juli. Sim, a Juli, ela tem o passaporte brasileiro que a gente quis registrar, né? Achamos necessário registrar a Juli em consulado brasileiro. E ter o passaporte, Deus me guarde, acontece alguma coisa um dia, né? Ela tem a nacionalidade brasileira também. Tem respaldo do Itamaraty, né? Tem respaldo do Brasil, né? Tem os meus pais brasileiros também, a minha família, a nossa família, nós somos brasileiros. A Juli agora vai fazer o passaporte europeu que já era pra ter feito. Aí a gente vai ver se consegue fazer hoje aqui na cidade de Vila Verde. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês querem conhecer essa cidade de Vila Verde porque muita gente, muita gente não, algumas pessoas falaram comigo que quase não vê conteúdo sobre Vila Verde. É um lugar que eu gosto muito particularmente. Deixa aqui nos comentários e vou mostrar pra vocês o que vai ser necessário pra fazer o passaporte europeu. No caso, passaporte português. Vai, ó. Aqui a gente, nós estamos no centro de Vila Verde. E se eu fazer o passaporte? Um pouquinho aí, ó, pra vocês verem de Vila Verde, essa avenida principal aqui. Vou deixar o nome pra vocês porque eu não sei o nome dessa. Oi. Oi. É, é, mamã. Oi, mamã.